atenção araruama esse vídeo é exclusivo para você que mora ou trabalha na cidade de araruama eu acredito que você provavelmente já tenha visto o meu carro circulando pela cidade é um carro com cheio de painel solar em cima provavelmente você ficou muito curioso em saber porque esse carro tem um monte de painel quem é essa pessoa então queria me apresentar rapidamente meu nome é professor marcelo morais eu tenho um canal no youtube com mais de 100 mil seguidores e eu tenho mais de 5 5 mil alunos em uma plataforma americana que eu passo aula então não sou um professor eu tenho uma empresa tem uma escola empresa e mora na cidade de araruama há três anos chegando aqui eu percebi uma carência muito grande por oportunidade para você gerar dinheiro e renda a cidade é muito carente nesse aspecto aliás todas as cidades hoje são carentes no aspecto de geração de dinheiro e renda então eu tô aqui com uma pinha da nossa cidade que todo mundo conhece se você está nessa área aqui você já viu esse esse carro provavelmente você já passou pelo professor na rua eu queria te fazer um convite muito especial está iniciando as férias das crianças hoje a gente tem um período de 15 dias que a gente pode desenvolver um trabalho de um projeto da minha escola que eu queria apresentar para você o objetivo do que eu vou passar para você é que você consiga gerar dinheiro e renda entendido então esse é o seu objetivo gerar dinheiro e renda a partir do projeto do professor marcelo morais do youtube tranquilo deixa eu mudar de tela para vocês aqui eu queria que você imaginasse o seguinte 100 reais imagina coloca na sua mente 100 reais eu vou te ensinar a gerar 100 reais isso eu vou te ensinar a gerar 100 reais depois que você aprender comigo a gerar 100 reais eu vou te liberar para gerar mil reais por semana entendido então eu vou te ensinar a gerar 100 reais os seus primeiros 100 reais depois você vai repetir isso múltiplos de 100 com o objetivo de gerar mil reais por semana entendido deixa eu te chamar a atenção porque você conversar com o professor e não aprender alguma coisa significa que o professor é muito ruim então imagine o seguinte objetivo qual é o seu objetivo gerar 100 reais seu primeiro objetivo e depois gerar mil reais por semana se você tiver só o objetivo você não consegue realizar porque objetivo sem prazo não gera resultado coloca na sua cabeça objetivo sem prazo não gera resultado então se você quer realizar alguma coisa na sua vida você tem que ter um objetivo mas estabelecer um prazo objetivo com prazo gera resultado é isso que eu vou fazer com você você vai ter um objetivo inicial eu te garanto eu estou te garantindo que você vai conseguir gerar seus primeiros 100 reais aí você já aprendeu eu vou te liberar para você fazer isso quantas vezes você quiser mas você vai ter um objetivo gerar mil reais por semana como que vai ser feito isso eu vou trabalhar para você sete dias isso estou me colocando à disposição para trabalhar para você sete dias quem sou eu uma pessoa que tem um canal no youtube com mais de 100 mil seguidores e tem mais de 5 mil alunos em uma plataforma americana dos estados unidos onde eu passo meus cursos de eletrônica geração de energia solar geração de renda automação robótica entre outras matérias eu me comprometo a dedicar sete dias da minha vida para que você atinge esse objetivo de gerar os seus primeiros 100 reais depois que você gerar os primeiros 100 reais você já aprendeu eu já posso liberar você para você buscar o segundo objetivo que é gerar mil reais por semana eu vou trabalhar para você entender isso vou apresentar para você um plano de negócio e uma estratégia de marketing para você conseguir gerar seus primeiros 100 reais e depois gerar os seus mil reais por semana professor o que eu vou fazer você vai fazer algo que você já faz todo dia não ganha dinheiro enviar mensagem é isso você só vai enviar mensagem eu vou te dar uma estratégia de marketing um plano de negócio você só vai fazer o que eu estou mandando que na verdade é o que consiste em você enviar mensagens eu desenvolvi um produto da minha empresa que são os cartões colecionáveis são esses que estão aqui na minha mão cards colecionáveis então as pessoas colecionam esses cartões colecionando esses cartões elas geram dinheiro e renda é só isso que você vai fazer você só vai enviar mensagem pelo whatsapp pelo instagram pelo facebook mas eu vou estar sempre te ajudando lembra do show do milhão e quando você tinha dúvida você pedir ajuda para os universitários aqui quando você tiver dúvida você vai pedir ajuda ao professor que é bem melhor que perguntar para os universitários mas basicamente o que você vai fazer enviar mensagens entendido então queria passar para você o seguinte eu vou estar na cidade de araruama de um lado para o outro com meu carro aonde eu parar eu vou fazer um treinamento para geração de dinheiro e renda eu parando ali eu vou ensinar as pessoas a gerar dinheiro e renda eu preciso de uma hora só só isso uma hora que você dedica uma hora só se você dedicar uma hora eu consigo te ensinar a gerar seus primeiros 100 reais você só precisa dedicar uma hora apenas uma hora para que eu consiga te ensinar a gerar seus primeiros 100 reais e você vai ter um objetivo depois que eu te ensinei de gerar mil reais por semana entendido então vou fazer o treinamento para geração de dinheiro e renda na cidade de araruama o carro está aqui eu parei na sua rua o carro da geração de dinheiro e renda está na sua rua ali eu vou desenvolver uma tgdr um treinamento para geração de dinheiro e renda professor como é que eu faço para participar calma que daqui a pouquinho vou explicar para vocês tá bom gente não é um projeto político não é um projeto religioso não é um jogo não é um investimento é um projeto educacional profissional e empresarial entendido que as pessoas podem confundir que isso é um jogo não é jogo embora você tenha o card e no verso você tem uma tabelinha para você fazer um x marcando mas não é jogo tá é um plano de que você trabalha num plano de negócios comigo aqui embaixo está o grupo do whatsapp e o meu whatsapp pessoal então você vai receber esse cardzinho vou passar uma tarefa para você você vai marcando um x marcando um x quando você completar a sua tabela você recebe os seus primeiros 100 reais professor como é que eu faço para participar presta atenção que é muito importante eu chamar a atenção de vocês eu tenho 100 mil seguidores e eu tenho 5 mil alunos eu não consigo atender todo mundo então você vai mandar uma mensagem para mim no whatsapp que está aqui do lado professor eu quero dedicar 3 horas para estudar com o senhor professor eu quero dedicar 6 horas para estudar com o senhor professor eu quero dedicar 12 horas para estudar com o senhor ah professor eu vou dedicar 7 dias você que vai definir o tempo que você vai determinar para você aprender comigo a gerar seus primeiros 100 reais e depois os mil reais por semana sabendo que eu só preciso de uma hora para te ensinar isso mas você pode falar professor eu quero 3 horas ou se você não conseguiu aprender na primeira hora não tem problema você continua treinando comigo até você aprender você para fazer algo na vida você não faz para aprender você faz até aprender você não estuda na escola para passar você estuda até passar entendido aí vou apresentar para você um plano de negócio que eu criei ao longo desses últimos 3 anos que é um desafio profissional ali está vendo um cartelinha parece que é um joguinho mas não é jogo não é jogo no investimento não é um projeto político não é um projeto religioso é um projeto educacional profissional e empresarial você vai mandar uma mensagem para mim nesse whatsapp aí professor eu quero dedicar 3 horas para aprender a gerar 100 reais aí eu vou atender vocês só que tem um detalhe importante regra dos 30 minutos eu não consigo atender todo mundo eu não consigo atender todo mundo por que que eu não consigo atender todo mundo porque eu tenho muitos alunos então você vai entrar no grupo você vai ter que aguardar eu te atender você manda mensagem espera 30 minutos se em 30 minutos eu não te responder você manda mensagem até eu te atender com intervalos de 30 em 30 minutos valeu galera vamos gerar dinheiro e renda e transformar a nossa cidade Aranoma em uma referência para geração de dinheiro e renda um abraço ao povo e eu vou dar para os dois tchau e aí tchau Obrigado.